Olá, aqui quem fala é Paula Castanho Vaz e nesse vídeo eu quero te convidar primeiro a tomar uma consciência comigo através de algo que nós vamos falar brevemente sobre Access Consciousness que é uma metodologia, uma ferramenta de expansão de consciência e nesse vídeo vou falar um pouquinho com você sobre os processos, as perguntas que nós fazemos para ampliar nossa consciência e começar a acessar as infinitas possibilidades. Quando a gente ouve ou fala os processos verbais de Access Consciousness nós estamos trabalhando em consciente e vamos quebrando crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Todos os pontos de vista que desde que a gente nasceu foram sendo trazidos para a nossa consciência através de processos verbais, aquilo que a gente foi ouvindo, foi aprendendo a significar. Então imagine que você tem aí um grande balaio de frases prontas sobre todas as áreas da vida. Esses pontos de vista se você parar para pensar bem quase nenhum foi você que escolheu e talvez aqueles que você acha que escolheu, no fundo, no fundo você não escolheu de verdade. Escolher de fato seria você pegar por exemplo uma experiência e dar um significado que você estudou para dar aquele significado, que você que você sentiu para dar aquele significado, que você lapidou conforme as emoções, as experiências que você viveu, que você não quis mais viver, que você escolheu viver e foi construindo um ponto de vista. Mas não é bem o que acontece na prática. Portanto, tudo que a gente não tem, que a gente não consegue materializar nessa realidade é porque ainda mantemos alguma limitação, algum ponto de vista fixo, que então não nos permite materializar, receber isso que a gente deseja. Tudo é energia. Tudo, na verdade, a gente vê cada vez mais com a física quântica, com todos os estudos que se faz sobre crenças, tudo é vibração, tudo é consciência. Bruce Lipton, que escreveu o livro Biologia da Crença, ele traz isso muito claramente nos seus estudos e todos os resultados que ele teve, aplicando trabalhos de nova consciência e de remodelagem de crença. Então, se tudo é energia, tudo é vibração, tudo é consciência, tudo também se trata de escolhas. Mas se há de convir comigo que se tudo são escolhas, mais essas escolhas estão sendo acessadas a partir de pontos de vista que a gente a gente colheu, que a gente aprendeu, que a gente tomou, que a gente foi ensinado através do inconsciente coletivo, das pessoas que também tinham crenças limitantes e nem sabiam e tudo mais. Então, a gente acaba acessando. Para que a gente vá buscar os nossos sonhos, buscar a realização das coisas que a gente deseja, a gente está acessando vibrações de medo, de escassez, de vergonha, de desconexão total com a fonte. Então, qual que é o resultado que a gente vai ter na vida? Consegue perceber? O corpo, em conexão com o universo, tem todas as consciências sem limites. Se você olhar uma criança, ela tem todas as consciências sem limite. Porém, a gente não sabe mais, porque conforme a gente vai crescendo, todos esses pontos de vista vão trazendo para a gente limites em todas as nossas áreas da vida. vida. Então, é necessário ampliar a consciência, aumentar a vibração, para que a gente venha acessar as fontes de infinitas possibilidades, que o universo nos tapeia, nos mostra claramente o tempo inteiro. Eu costumo dizer que se você parar um pouquinho, eu estou aqui agora olhando o Morro da Cruz em Florianópolis, e só de olhar de dentro do apartamento, eu não estou nem lá. Imagina se eu estivesse lá, podendo contemplar toda a vista do mar, da cidade, toda a natureza que está ali ao redor. Imagine que eu pudesse estar ali. A hora que você para para contemplar a natureza, você inevitavelmente se conecta com a fonte de abundância universal. Nós somos natureza, nós somos a fonte universal da vida, nós somos abundância pura. Então, trazendo até uma fala que eu gosto muito do professor Paulo Vieira, ele diz, tudo que não é abundância é disfunção, e toda disfunção deve e merece ser tratada. Só que se os nossos pontos de vista estão limitando o acesso às grandezas e às possibilidades ilimitadas que o universo tem para nos dar, então nós precisamos ajustar isso. Os mantras e as perguntas de Axis, eles vão fazer justamente esse acesso às possibilidades de ser, fazer e ter o que de melhor existe para a nossa existência. Acessar a melhor realidade que já está disponível para nós, mas que a gente ainda não sabe como pegar. E as perguntas são a chave de acesso. Nós temos a mania, que também nos foi ensinada, de buscar respostas, e as respostas fecham as possibilidades. Respostas principalmente de sim ou não, elas fecham as possibilidades. Agora, quando você manda as perguntas para o universo, quando você ativa a confiança de que você vai deixar essas perguntas atuando, e que o universo vai se encarregar de como trazer as soluções, não mais respostas, mas soluções para você, você começa, então, a finalmente expandir a sua consciência e realmente se abrir para as fontes de infinitas possibilidades. Então, você pode perguntar ao seu corpo, perguntar ao universo, e é isso que nós vamos fazer agora, num pequeno exercício. Se você topar, vamos juntos fazer perguntas para recriar a nossa realidade agora? Então, vamos lá. Você vai agora comandar comigo em pensamento. Pode apenas pensar. Baixando as barreiras, baixando todas as barreiras, baixando todas as barreiras, baixando todas as barreiras, agora. Baixar todas as barreiras, conclusões, definições, julgamentos e todos os pontos de vista fixos. Baixando barreiras, baixar agora. Universo, quem sou eu? Universo, como eu gostaria que fosse a minha vida hoje? Se eu estivesse sendo eu mesmo, quem eu seria hoje? Se eu estivesse vivendo a minha vida plenamente hoje, como seria... Aqui você pode pensar num tema. Como seria meu relacionamento amoroso? Como seria minha relação com meu dinheiro? Se eu estivesse vivendo a minha vida plenamente hoje, como seria minha relação com a minha família, de origem? Se eu estivesse vivendo a minha vida plenamente hoje, como seria minha saúde? Como seria minha relação com o meu trabalho, com o meu propósito de vida? Como eu me sentiria a respeito da minha vida hoje? Universo, o que já está disponível para mim, que me permitiria criar a vida dos meus sonhos hoje? Universo, o que já está disponível para mim, que me permitiria criar uma vida incrível, como eu jamais imaginei? Universo, você pode me mostrar com clareza. Pode atualizar agora, por favor, Universo. E tudo o que me impede e limita que eu possa acessar esse universo de infinitas possibilidades, eu destruo e descrio agora. Podpoc. Depois, em uma outra oportunidade, eu vou te explicar melhor o que significa esse podpoc. Mas você pode só repetir e pensar junto comigo, tá? Universo, o que mais eu posso adicionar à minha vida hoje, que permitiria criar uma vida com muito mais facilidade, alegria e glória? Você pode me mostrar, Universo? Agora você repete três vezes comigo. Tudo vem para mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem para mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Universo, que energia, espaço e escolha eu e meu corpo podemos ser para estar na energia do recebimento de tudo o que mais você vai contribuir para a minha vida. Você pode atualizar, Universo? E tudo que não permite a mim acessar a maior contribuição do Universo para a minha vida, que não permite que eu atualize as definições de infinitas possibilidades do Universo para mim, eu destruo e descrio agora. Pode, POC. O que mais é possível aqui para encontrar? O que mais vai me trazer dinheiro, realização, alegria e glória? Universo, atualiza para mim, por favor. Então, repita comigo assim. Eu sou, eu sei, eu percebo, eu mereço, eu recebo. Eu sou, eu sei, eu percebo, eu mereço, eu recebo. Sim, confiar e entregar para finalizar esse nosso encontro aqui. Então, você pode repetir assim comigo. Tudo que me impede de soltar, confiar, entregar essas perguntas às infinitas possibilidades agora, eu vou destruir e descriar. Pode, POC? Eu escolho seguir com todas as contribuições que já estão disponíveis para mim e criar cada vez mais a minha realidade além de qualquer limite. Assim é, assim é, assim é. Gratidão.